Estrató Continuação do audio tutorial Espada de cobre 120, espada física de cobre 11 Caramba, este é bem melhor que a minha Bronze lâmina 150, físico 13, espada de cobre de duas mãos Machado de mão 125, físico 10, machado de uma mão Machado de batalha 175, machado Martelo de batalha 80, martelo físico de cobre 8 Faca de fruta 70, física 7, adaga de cobre Spear Spear 145, psix 11, copper spear Caramba, é muito boa 11, ataque 80, ideográfica Varinha de carvalho 80, varinha de madeira física 8 Para magia Luvas de couro 105, juntas físicas de couro 10 Este aqui pertence às modas proteções 60, desagro Deixa eu ver quando eu tenho Statues 45G Só tem 45 de novo Deixa eu ver se eu posso pedir alguma coisa Comando S B S S S S Vender S Vender Cocolenta 19, ideográfica Nozes secas 19, cura paralisia e confusão 8, ervas 8, restaura o ar... Aquelas peus do rato Pele de pilulina 22 Vamos aqui Só tem uma, hein? GENKI GUSURI GENKI GUSURI Recuperação completa de desmaios Acho que aquele é o valor que vale cada uma delas Neste caso só tem uma pela e vale 22 a vender Vamos dar aí, Ctrl, Enter Lista 1 pães doces triturados 1 pães doces triturados Não vendou 1 pães doces triturados Vender 1 Vender tudo 3 pães doces triturados 5 pães doces Não quero vender os pães Lista Eu quero vender lista 750, ideográfica Lista 1 pães doces triturados Vender tudo 3 pães doces triturados 5 pães doces 3 pães doces 1 pães doces triturados Vender 1 1 vendido pele de rato 4 restante dinheiro de posse 67G Ah, tinha 4 Mas ali nunca diz a quantidade 4 pães doces triturados 67 4 pães doces Parabéns pelo sistema Pela morte São os pães Que é isto? 1 vendido Sistema Ai, a notícia Lista 8, ideográfica Tenho 8 plantas 22, ideográfica Sistema Parabéns Tinha 4 plantas Ali a quantidade Já entendi Tinha 4 Vamos vender mais então Neste caso tem mais 4 Não percebo que ele está a traduzir como pães doces O piruru Mas que é até isso Isso Um pães doces triturados Vender tudo Sistema Vender tudo Vendeu 4 peças Pele de rato Piruru Zero restante dinheiro de posse 155G Isso, já introduziu bem Agora já fiquei com mais Entendido Tem aí pessoal? Com a venda dos pirurus Pronto, vamos então agora comprar Vamos ver Isso, já dá para comprar a nossa lâmina Ataque de 11 Isso que eu quero mesmo Pronto, eu não sei porque Que aqui aparece a tradução Do pães doces triturados Mas é a quantidade para comprar Portanto, vamos dar Ctrl Enter Cumpre 1 peça Espada de cobre Total 1 dinheiro de posse 35G Muito bem Com o Ctrl Tab Já vejo que fiquei com o cobre de dinheiro Fiz escape Para andar para trás Não sei se falei Mas para andar para trás pessoal Escape Tem 35 moedas Vamos andar para trás Para trás Escape, escape, escape Isso Vamos A W Desta vez usei a tecla de atalho Vamos equipar Equipamentos Aqui Enter Controla Enter Neste caso Só posso usar o TIC Neste momento estou sozinho Nesta fase da aventura Nós aqui não estamos sempre juntos Pessoal, depende da história Vamos aqui tirar esta arma Sim Vamos aqui dar Fiz escape para baixo Agora Ctrl Enter E tu caí uma para o outro S B Comprar S T Ido I Dove M Marro W Sobe Estranho Comando Comando S T Ido Comprar Vender Sobe Sobe Hp273 Lista 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 Arma espada de cobre Física 11 Estou com ela equipada Vamos ver Vamos ver Vamos ver quanto é que vale ali as lubas Lista Hp273 Comprar Lista Controleta 120 Vírgula ideográfica Vamos ver quanto é que vale as lubas 140 SPA 104 Não 80 Vírgula Varinha de Desargrado Luvas de couro 105 Juntas físicas de couro 10 Aí são caras pá Está defesa de 10 mas são 105 moedas 60 Arco de madeira 66 Arco de Roupas de pano 30 Roupas de Armadura de couro 220 Escudo de cobre 71 Pronto Aqui várias protecções Vocês podem pôr um escudo Umas lubas E o equipamento normal Não é? Vamos já sair Vamos sair daqui Vamos S U T I M W S Sai daqui Que é B S T I T I T Movimentar Sairmos da loja Lista Sair da loja Sair da loja Controleta Obrigado E sair da loja I I Vamos sair da praça Voltar ao mapa Esta é a aldeia de Piluru Vamos agora outra vez Ido Para a praça Não, já fomos Vamos Até a igreja Para a igreja Estamos a falar da igreja Vamos à igreja Esta é uma igreja Em branco Lista A Coro Lista Simp Pai Está aqui o padre Simp É pai É padre Neste caso estava a trocar Quando era pai Ele dizia que é padre E agora que é padre Diz que é pai Mas pronto Pai Receber Eu sou o padre desta igreja Prazer em conhecê-lo Rasgar Sim, obrigado por sua cooperação Pai Ah, foi você quem disse que tinha alguém cujo pai não estava em casa? Rasgar Ai sim, o que há de errado nisso? Pai Oro para que você esteja fazendo um pequeno trabalho em Piluru agora e que se beneficie com isso Rasgar Muito obrigado Lista Nadar Nadar é uma zona, pessoal É uma terra Agora também já há uma igreja aqui na nossa vila Lista Vamos ver mais Tem aqui o leão F O cidadão F O cidadão G Comerciante G Ei, tia Você não acha que é estranho aqui? Lista Sim Comerciante G Direito Parece haver um grande segredo Eu penso que sim Lista Um grande segredo aqui na igreja Viajante Viajante Uma pessoa de fora Viajante Não sinta nenhum sinal desta igreja Rasgar Peidar Eu vejo Viajante Estou aqui para investigar Mas a igreja é um mistério desde que entrei Tenha cuidado também É perigoso beber muito nesta atmosfera Lista O que se passa nesta igreja? Deixa eu ver aqui o viajante B Viajante B Viajante B Sim Tu Rasgar Você O que aconteceu? Viajante B Não, não Não é nada Acabei de fazer uma suposição estranha Lista 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 E pronto Aqui não há mais nada a fazer Lista Vamos Hidou Movimentar-nos Lista Saio da igreja Só tenho esta opção E sair da igreja Uma igreja um bocado estranha Lista Movimentar-me Perto da minha casa Vamos para perto da minha casa Isso é perto da minha casa Ok Lista Uma ação Lista Canteiro de flores Eu verifiquei o canteiro de flores No entanto, nada em particular foi encontrado Lista Tem florzinhas O que é que é o Tutsubo? Não sei Olhando para o Tutsubo No entanto, nada em particular foi encontrado Não é um bárbaro, não O Tutsubo Não sei Não precisa ser o nome do japonês Lista Estou ver aqui a casa do Tutsubo Do Tutsubo Canteiro de flores Tutsubo Pão de Tutsubo e canteiro de flores Lista A Koro Te Ido Vamos Desimentar-nos aqui dentro de casa do Tutsubo Entrar em casa Voltar ao mapa Vamos entrar em casa Eu voltei para casa É, de certeza ali o canteiro de flores e o marvor Tutsubo deve ser mesmo marvor Lista A Koro Ou então não Uma ação Parece que não há uma pessoa em particular com quem conversar ou algo em comum Não tem nada em casa Em branco Não está ninguém em casa Lista Ido Movimentar Ido Dormir Descansar Bem, o que devemos fazer a partir de agora? Em branco Se eu descansar um bocadinho ele enche a vida, acho eu Lista M Magia M Dar um tempo Dar um tempo E Ido Temo ver E movimentar Dar um tempo Dar um tempo M Magia M Por que é magia? Nunca vi esta parte de chegar Não lembro HP 27 Camada HP 27 31 MP9 13 Pronto Estamos aqui a dar as estatísticas Lista Não tenho nada para escolher Pronto, não há magias nenhuma Lista HP 27 30 Ok, mais fazer a escape Lista M Marro Tu é sumi Então vamos descansar para encher a vida Você quer descansar? Sim Em branco Lista Sim Então boa noite Encheu a vida A forma de recuperar a vida é a mesma nos outros dias Magia Magia Dar um tempo Dar um tempo E sair de casa Vamos vestir de casa do tio Eu saio de casa Tudo bem, vamos começar Em branco Isso é perto da minha casa Ok Em branco Lista A Te Ido Movimentar Entrar em casa Não Voltar ao mapa Esta é a aldeia principal Ok Já sabemos onde nos curar, pessoal Parece que não há Lista Te Ido Lista Para a praça Praça Perto da minha casa Para a casa Para a casa dos cidadãos Para a igreja E sair da cidade Vamos então para a casa Para uma casa Dos aldeões Vamos tentar encontrar os nossos amigos Esta é uma casa particular Lista Uma ação Lista Tem aqui uma criança Criança Uau Brinque com seus irmãos Minha ação Rasgar É O que devo fazer Criança Jankem Lista Gosma Criança É Enjoo o matinal agora Mais uma vez Criança Jankem Lista B Ai Cod Lista B Criança Nossa Ganhei Ganhei Lista A Coro Brinco aqui com uma criança Criança T Mover A Coro Lista Codomo B Criança B Não posso perder para nenhum monstro Vou Não posso perder para nenhum monstro Vou provar de agora em diante Caraca Criança B Você Por que seu irmão não reage Que é tão forte Lista Não tem jeito Rasgar Uau Isso dói Por favor me perdoe Criança B Não é Tudo bem Vou sair e derrotar os monstros Rasgar É um pouco ruim Acho que minha mãe também está preocupada Filho HMM Isso também é verdade Estou com medo porque minha mãe é mais forte Lista A Coro Pronto Lista Criança A Criança B Criança B Criança B Cidadão da cidade E Tonsman E OSR Tia Meu filho está sempre incomodado Eu sinto muito Rasgar Não Estou acostumada Tonsman E É sempre difícil ficar sozinho Se algo acontecer Sinta-se à vontade para me dizer Eu Rasgar Ai sim Obrigada Aqui os cidadãos Ajudam-se uns uns aos outros Muito bonito Pronto Vamos aqui Movimentar-nos Casa particular Casa particular A Casa particular B A B Casa da brisia E a cara da brisia Vamos ter com a brisia Esta é a casa da brisia A brisia Lista Lista Brisia Brisia Vamos falar aqui com a brisia Brisia Ei camada É para mim Rasgar Não Só vim ver meu rosto Brisia Mesmo Aliás O que você acha da igreja construída na cidade Rasgar Ali Foi construído com muito esforço E acho que você pode ir ver Brisia Não é Vamos lá Não é melhor do que ir sozinho Rasgar Sim E vamos voltar outra vez à igreja Lista A T Ido Lista Voltar ao mapa Voltar ao mapa Lista T Ido Lista Voltarmos Saio da cidade Para a igreja Tem continuação Procure a próxima parte